Oh, gravou, sol, gravou, 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 canta parabéns, canta parabéns, vai, parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida É big, 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 é hora, é hora, é hora, é hora Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que a gente vai casar, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer Vai vencer, igual, inglese, vai vencer Vai vencer, Rocka-Pote, 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 Congarada Vai vencer, Rocka-Pote, Congarada Obrigado.